Olá, muito bom dia! Na edição de hoje do TV Esportes, você confere. Festival Internacional de Balonismo começa em Torres. Equipes de 70 países participam da competição que vai colorir o céu do litoral gaúcho. Vitória esta noite sobre paulistano pode confirmar Caxias do Sul nos playoffs do Novo Basquete Brasil. Já a União Corinthians se despede em casa contra o Corinthians paulista. E mais uma conversa sobre a terceira edição do Futebol está na mesa. E ainda a Liga de Futsal e a agenda para o final de semana. TV Esportes está no ar. Muito bem! A capital brasileira do balonismo volta a se encher de cores a partir de hoje. É que começa em Torres, no final da tarde, o Festival Internacional de Balonismo, edição número 32. Foram dois anos sem o céu colorido pelos balões por causa da pandemia. Nesta retomada, 70 equipes de diferentes países participam da competição que este ano vai até o dia 24 de abril. São dez dias para conferir o festival que promete balões com formatos especiais. O que começou como uma apresentação para enfeitar um festival agrícola em Torres, hoje é evento internacional. Em 1989, balões coloridos fizeram pequena participação na Fe Banana e o sucesso do céu colorido fez com que, já no ano seguinte, o balonismo ganhasse seu próprio festival. Poucos balões, mas adrenalina gigante. As imagens antigas desbotam o visual, mas quem esteve lá, com certeza, se deliciou com a paisagem. Tanto que o sucesso só fez aumentar a frequência de competidores e público. A última edição, em 2019, por exemplo, atraiu 300 mil pessoas para a cidade. Além dos balões de ar quente voando, o festival também combina shows, feira de artesanato e agrícola, passeio de balões para o público e o Night Glow, onde todos os pilotos iluminam a noite com as chamas das suas máquinas. Imperdível, né? As provas dos balões estão marcadas para dois horários, 7 da manhã e 4 da tarde. E agora, vamos falar com o Silvio Bento, gerente da Educação, Ação Social e Cultura do SESC-RS. Ele vai nos falar sobre a terceira edição do Futebol Tá Na Mesa. Bom dia, Silvio. Seja bem-vindo aqui ao TVA Esportes. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. E conta para nós como é que funciona essa importante iniciativa, que é do SESC, junto com a Mesa, junto com o Mesa Brasil e o Instituto Dunga. Explica para a gente. Maravilha. Bom dia. Bom dia a todos. É um programa, então, Mesa Brasil SESC, é um programa nacional que visa combater o desperdício de alimentos e a fome, uma ação que se estabelece conjuntamente com uma série de parceiros e de empresas e pessoas físicas que contribuem para a manutenção desse programa aqui no Estado do Rio Grande do Sul, bem como em outros estados. E o que nós iniciamos em 2020 foi uma campanha, uma parceria da Fê Comércio com o Instituto Dunga e a Seleção Bento 8, de um projeto chamado Futebol Tá Na Mesa. Consiste, então, nas pessoas doarem alimentos, uma quantidade de alimentos, e nessa doação elas ganham um ticket para concorrer a um brinde ligado ao futebol. Então, camisetas, chuteiras, bolas, todos esses itens que pertencem a atletas ou a clubes brasileiros e essa edição como diferencial que nós temos uma série de brindes, então, de clubes internacionais, da Champions League, que também estarão sendo possíveis, entrarão nesse sorteio. As pessoas doam cinco quilos de alimento e ganham, então, um ticket para concorrer a esse sorteio de brindes. Muito bem. Então, a cada cinco quilos ganha, então, esse cupom para concorrer a sorteio. Quanto já foi arrecadado, nem quem pode participar? Ele está acontecendo em todas as unidades do Sesc, do Estado. Como é que está essa questão dessa organização? Maravilha. A primeira e a primeira rodada, e aí, né, utilizamos essa denominação justamente para fazer esse link com a linguagem do futebol. A primeira rodada aconteceu, então, em 2020, no abrogativo, né, do início da pandemia e com uma série de dificuldades de doações também. Então, surgiu essa ideia de fazer esse trabalho e iniciou, basicamente, na região das missões, lá em Juí e em torno, onde o Sesc tem uma unidade do Mesa Brasil. Nessa primeira edição, em 2020, arrecadamos 31 toneladas de alimentos. Já em 2021, ampliamos a campanha para todo o Estado, então, nas sete macro-regiões onde o Sesc tem o Mesa Brasil, arrecadamos 65 toneladas. O nosso desafio, o nosso desejo, a nossa meta, digamos assim, para este ano, para essa edição, essa terceira rodada, em 2022, é chegar em 100 toneladas de alimentos. E, claro, que, para isso, a gente precisa da participação, do engajamento, né, da compreensão, digamos, e da ajuda de todas as comunidades aqui do Estado em doarem alimentos. Os alimentos podem ser doados em todas as unidades do Sesc no Estado do Rio Grande do Sul, certo? O Sesc está articulando, então, essas caixas de coletas. E é importante dizer que esses alimentos, eles são arrecadados, então, eles são direcionados, entregues nas instituições assistenciais que são credenciadas com o Mesa Brasil, nas diferentes cidades onde o Sesc atua e desenvolve o programa. Sempre tem a prioridade de atender essas instituições que fazem, né, que servem alimentos para crianças, para idosos, comunidades terapêuticas, uma série de instituições que são veneciadas por esse programa. Então, uma campanha que iniciou 13, agora, ontem, 13 de abril, e se estende até o dia 19 de maio. Tem tempo para poder fazer uma boa doação em diferentes lugares e concorrer aí, uma camiseta da dupla Grenal, uma camiseta do Flamengo, do Palmeiras, do Liverpool, do Manchester. São uma série de itens aí que estão sendo, que vão ser sorteados a cada, para cada uma dessas regiões que estão participando. Muito bem. Silvio Bento, gerente da Educação, Ação Social e Cultura do Sesc RS, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, pelas informações. Sucesso, grande abraço. Obrigado, eu agradeço. O tenista gaúcho ganha um torneio de duplas da ATP no Marrocos. O tenista Rafael Matos, de Novo Hamburgo, e o espanhol Davi Vega, venceram o torneio de duplas ATP 250 de Marrakech, sábado passado, no Marrocos. Depois de uma hora e meia de jogo, eles superaram o conjunto formado pelo polonês, Jan Zielinski e o italiano Andrea Vavasori, por 2 a 0, parciais de 6-1, 7-5. O Grand Prix Hassan II é o terceiro título em quatro finais disputadas pelo gaúcho. O segundo na temporada. Ao lado de Felipe Meligene, Rafael Matos foi campeão do ATP 250 de Santiago, em fevereiro, no Chile, e no ano passado, em Córdoba, na Argentina. Com mais 250 pontos somados no currículo, o atual terceiro lugar no ranking brasileiro ingressa no top 60 do tênis mundial. O Caxias do Sul Basquete enfrenta, nesta noite, o paulistano, em casa, pela Liga Nacional de Basquete. O jogo é às oito da noite. Às oito e meia, em Santa Cruz do Sul, quem entra em quadra é o Luvix União Corinthians. O jogo é contra o Corinthians Paulista e é o último do gaúcho na competição. Embora eliminado, o Luvix União Corinthians comemora um feito, o reencontro do time com a torcida. O Luiz Augusto aproveitou a última semana de treinos do Luvix União Corinthians para garantir os autógrafos dos jogadores na camiseta, que será um presente para o pai. Ele também falou do amor pelo basquete. O amor do basquete começou desde pequeno. Eu gostava muito de futebol, mas o basquete é um jogo mais movimento, é mais tática, é um amor incondicional, sabe? Cara, e trazer meu pai, ele chorar vendo a partida, minha mãe junto. Esta é a última semana de treinos da equipe. É que a classificação para os playoffs do NBB literalmente bateu no aro. O Luvix União Corinthians não tem mais chances de ficar entre os 12 que avançam de fase. Mesmo assim, a avaliação do desempenho é positiva. A gente sai de uma competição tendo respeito dos adversários e a gente vê o torcedor que ele veio e nos apoiou. A gente é muito grato ao torcedor. Para nós também é um sentimento de cumprir com o nosso papel, de sair daqui com o sentimento de que a gente deixou tudo na quadra, fez tudo o que tinha que fazer. E independente do resultado, a torcida sai do ginásio orgulhoso. A boa notícia para os amantes do basquete é que o projeto está confirmado para a próxima temporada. E o planejamento para a disputa de mais um NBB deve começar mais cedo. Vamos finalizar agora a competição, sentar, fazer uma avaliação interna e começar a projetar logo a próxima competição para trabalhar com um pouco de mais tempo, poder sondar jogadores, ver novas possibilidades. Apesar da campanha ter ficado aquém da expectativa, o retorno do Luvix União Corinthians à elite do basquete nacional, após 19 anos, foi marcado por momentos importantes. Jogando aqui no Arnão, o time quebrou a invencibilidade do líder Cési Franca. Também venceu o São Paulo, um dos maiores investimentos da Liga. Mas tem uma coisa entre eles que é a unanimidade, a relação com o torcedor. A questão mais marcante foi isso, né? Porque o torcedor, ele veio, ele entendeu o projeto, ele entendeu o nível que era a nossa equipe, entendeu o nível da competição, né? A gente sabe qual é o peso de tu vestir a camisa do Corinthians. A torcida fez seu papel, compareceu, energia muito positiva, ver famílias novamente dentro do ginásio. Um ginásio que foi construído para o basquete, né? Então, assim, a própria equipe adversária, até a arbitragem, levava essa questão da Santa Cruz do Sul. Pô, que legal um ginásio, tu vê que não tem problema de torcida, famílias frequentando o ginásio. A gente viu uma grande rotatividade de pessoas também. O convívio com as pessoas, estar aqui dentro da quadra, e vendo amigos, familiares fora da quadra, isso pra mim, pessoalmente, é algo que... Todo jogo é especial, e que eu já vou sentir falta a partir de sexta-feira. A Soeva volta à quadra nesta sexta-feira, Santa, pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe gaúcha enfrenta o Magnus Futsal em Sorocaba a partir das 11 horas da manhã. O torneio retorna após um recesso de duas semanas. A Soeva, que foi derrotada na estreia pelo Pós-Cataratas, se recuperou no 7x3 diante do Joaçaba, em Venâncio Aires. O próximo jogo dos gaúchos em casa será diante do Cascavel no dia 24 de abril. Feriadão de Páscoa, né? Chegando o final de semana, tem muito futebol. A gente vai ter a estreia das equipes gaúchas na Série D do Brasileiro, pelo Grupo A8, neste domingo, a partir das quatro da tarde. O São Luís de Juiz visita o Juventus em Santa Catarina. E em São Leopoldo, o Amoré recebe o Marcílio Dias. Mais futebol e outros esportes, você acompanha na agenda. Pelo Brasileirão da Série C, no sábado, São José recebe o Volta Redonda do Rio de Janeiro a partir das 11 horas da manhã em Porto Alegre. Já às três da tarde, o Ipiranga busca contra o Confiança em Sergipe sua primeira vitória na competição. No domingo, cinco da tarde, tem Campinense e Brasil de Pelotas, na Paraíba. Pelo Brasileiro de Futebol Feminino, sétima rodada, o Grêmio recebe no sábado as meninas da ESMAC do Pará. O jogo começa às quatro da tarde no estádio Vieirão, em Gravataí. As duas equipes buscam uma vitória para deixar a parte debaixo da tabela. Termina neste domingo, na Praia de Jurerê, em Florianópolis, a 46ª edição do Sul Brasileiro da classe Hopcat. Uma das mais tradicionais competições de vela do país, o Sulcat, não acontece desde 2019 por causa da pandemia. O Veleiros do Sul participa com seis duplas. As oito regatas servem de preparação para a Copa Cúmines, no México, e o Mundial de Hopcat, em setembro, na Costa Brava, na Espanha. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos no sábado ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!